E agora chegou a hora, demorou, do desafio musical. É a semifinal, né? É a semifinal. De um lado, Marcelo Casagrandi contra Fábio Lemus. Olha, gente. Vocês estão nervosos? Muito, Zé. Muito, muito. Enquanto você dava o recado para o pessoal que estava em casa, eu estava rabiscando o papel para tentar desestressar. Não, mas é verdade. Quando a gente chega aqui, a competição muda tudo. Dá dor de barriga, né? Você está bem? Como é que está? Graças a Deus. Na competição passada, eu estudei bastante em casa e só acertei duas. Tá bom, tenta quebrar o recorde de hoje. Lembrando que o vencedor de hoje enfrenta o Mário Bross na final, ok? O Mário já está lá, aguardando um de vocês para a grande final da competição. A gente tem que ter bom senso, Zé. Independentemente de quem vai para a final, a possibilidade dos dois perderem quem quer que seja que passe, e o Mário vai acabar ganhando, Zé. O Zé, foi um fenômeno da música impossível. Sabe tudo, né? É, o Mário Bross na final. Ele brinca com isso todo dia. Gente, dá a primeira nota e ele já escreve. Já sabe o que é, já sabe o que é. Renata, vamos passar assim. Ó, Renata, nem valeu demônio. Eu gosto de falar demônio, eu falei Renata. Quanto a formalidade. Mas, Renata, passa para a gente as regras. Isso, atenção senhores competidores, serão cinco rodadas. A primeira vai valer um ponto, a segunda dois, e assim por diante, até a quinta que vale cinco. Se empatar, aí vai ter uma rodada de desempate. E se mesmo assim persistir o empate, a gente vai ter uma surpresinha. Então vamos começar, Zé? Vamos começar, meninos? Vamos começar. Lembrando que vocês é que escolheram as músicas, né? Isso. Porque sortearam as músicas. Então vocês, na verdade, apontaram com a sorte. Agora, de que lado está a sorte? Eu não sei. Vamos começar. Ai, a voz é valente. É hora de começar. Vamos começar. Primeira rodada. Valendo um ponto. Quem está cantando? Olha essa aí. Para começar, vamos ter um bom balanço do dia. E assim, galera? E assim, vai ter assim. Vamos ver. Isso é fácil, hein? Você até sabe cantar, mas o que é isso? Essa é um tanto que eu vou errar. É o seu ouro. O que eu mais gostei aqui é ela cantando, que isso ouou é difícil, viu? Não é fácil de falar uma música como essa, né? Ou, ou, ou. Muito legal. Vamos começar com Marcelo Casagrande. Vamos lá. Essa é fácil, Lady Gaga. Lady Gaga. Oh, Lady Gaga. Você tem certeza? Olha só. Estou certo disso. Olha só. Estou certo disso. Certíssimo. Respondeu possível, tá? Não pode voltar mais. Fábio, você. Lady Gaga. Olha só, será, Zé? A gente só acredita se aparecer no telão, né? Será que nós vamos começar com o empate? Não sei. Tem que ver no telão. Vamos lá. Mostra no telão. Vamos para Lady Gaga. Certa a resposta. Obrigada. Parabéns, parabéns. Acertado. Um negócio que passou acirrada, hein? Começou bem, começou bem. A disputa está bem equilibrada. Um a um, está tudo igual até agora. Vamos para a segunda rodada. Segunda rodada valendo dois pontos. Por enquanto o placar está um a um. Agora valendo dois pontos. Quem está cantando? Às vezes no silêncio da noite. Ó, Zé, é romântica, né? Eu fico imaginando nós dois. Isso é lindo, gente. Isso é, né? Eu fico ali sonhando acordar. Juntando. Juntando. Eu lembro o agora e o depois. É, eu lembro do amor da minha vida. Ó, não é dica nenhuma, mas a composição é do Pelinha, que é muito linda. Tempo esgotado. Esgotou o tempo. Vamos começar com o Fábio Lembos agora. Vamos ver se você vai acertar ou não, Fábio. Eita, pega, será? Caetano Veloso, Caetano Veloso. E olha lá, quem vem lá? Marcelo Casagrande. Caetano Veloso. Caetano Veloso. Que partida é essa, hein? Se for, tá bem equilibrado. Semifinal, lance é lance, hein? De zero eu não vou perder. Telão, telão pra gente ver. Telão, olhando. Caetano Veloso. Caetano Veloso. Caetano Veloso. Cheguei no meu limite. Você já acertou duas, tá bom? Acabou. Se você estudou pra duas, você já passou. Tem duas aí, tem duas. Tem três pontos, é três, três. Três pontos para Marcelo Casagrande. Três pontos para Fábio Lembos. Gente, olha aí você que tá em casa, hein? Vamos acompanhar porque tá emocionante aqui esse pé. Tá emocionante. Vamos pra terceira rodada? Terceira rodada, agora. Vai. Valendo três pontos. Quem está cantando? Eu tô cá, bicho aí. Essa tá fácil. Olha, eu tô até dando sapão. Essa tá fácil, tá? Não tá difícil de jeito nenhum. Olha, mais um pedacinho. Eu acho que eu acertaria também, Zé. Eu acertaria. Eu só erro quando eu tô com o petinho, né? Esse é um livro, né? E eu vexando. Esgotador. Pois é, esgotou o tempo, esgotou o tempo. Olha, essa é uma música super conhecida, né? O mundo todo conhece. Quem é o cantor? E eu vou começar com o Marcelo agora. Beatles, né? Beatles, Beatles, Beatles. Boa, boa tacada, boa tacada. Vamos lá. Beatles. Beatles, o Fábio. Gente, eu achei que ninguém era. Eu não quero causar polêmica aqui. Cadê aqui, ó? Cadê? Tá faltando. É, mas... Be Beatles, hein? Vamos levar. Ixi. É a mesma coisa que eu vou colocar. Vai ser a questão do desempate. A questão do desempate volta nessa aí, tá? Beatles, Beatles, vamos ver se é isso, né? Vamos lá. Vamos ver o que aparece na tela. Vamos ver o que aparece aí na tela. Oh, oh. Você é falso pra daqui, ó. Aconteceu isso em alguma rodada em algum dia aí. Alguém escreveu Abby Camargo e era só... Só colocou Abby. É, eu lembro muito bem. Espera aí, voz do Alen, o que que ele fala? Voz do Alen, você que é o representante do VAR. Valeu, Beatles. Valeu, Beatles. Beatles. Então, valeu. O Maracol está 6x6. 6x6. Se eu ganhar, eu não vou chamar, mas 6x6. Se eu perder, eu vou no tapetão, hein? Você vai recorrer? Vai com o STJ. Vai pro STJ. Lembrando que o presidente do VAR está aí também. Então, por isso que ele vai... Então, ele está tranquilo. Está valendo. Está valendo. Vamos lá agora para a quarta rodada. Quarta rodada, valendo. Quatro pontos. Quem está cantando? Compratamente apaixonados. Nossa, como é que chama? Eu quero dançar. Peraí, peraí. Faça um bom dia. Compratamente apaixonados. Olha aí, eu vou te falar. Legal, essa é boa, hein? Mais um pedacinho para vocês, olha. Ouça. Ah, a gente não faz nada. Não é da minha época, né? Não dá para ouvir o cantor. A Renata canta junto. Eu vou escrever, demorou. Quem não está cantando, o Renata demorou. Eu chutei aqui. Ah, desculpa. Legal, legal. Vamos ver. Ó, quarta rodada. Essa realmente foi um pouquinho mais. Será que eu cantei junto? Essa vai ter... Se vocês estão chutando, vamos ver como o Fábio, Fábio Lemos. Eu chutei o Conrado. Conrado. Nossa, eu quase encontrei esse. Você tem certeza? Mas eu mudei. Será? Tenho certeza disso. Aí teve uma hora que eu pensei em pô, Alexandre Pires, mas eu confundi com a voz da Renata. É, mas onde anda a ver? Para de dar desculpa que não é... Nem samba, não é samba. Vou ficar com o Conrado, vou ficar com o Conrado, você tem mais chance. Marcelo Casagrande. Marcelo Casagrande. Eu não estou com certeza do primeiro nome. Eu sei que o segundo é Augusto. Eu não lembro se é Março ou Marcelo Augusto. Marcelo Augusto. Aí escrevi o Marcelo. Você tem certeza? Eu te chamo a Marcelo Augusto. Ele foi... Ele ia no Gugu. A gente de palco do Gugu. Todo domingo no Gugu. É o caberinho de Andes, né? Vamos lá, se... Quem será com o Conrado, Marcelo Augusto? No telão, tá lá. Vamos ver quem é que está cantando. Eu vou ser sincero. Gente, ele acertou tanto até agora. Eu não acertaria muito. Eu acertaria essa. Eu assistia Gugu todo domingo. Eu já fiquei mais no Conrado. Então, eu assistia muito Gugu também. Marcelo Augusto, olha só. Meu Deus, e agora, hein? Nem conheço. Como estamos agora no placar do Alenho? Placar, Marcelo Casagrande, 10. Fábio Lemos, 6. 6. Então... Mas na última rodada, o que pode acontecer? Porque a última rodada vai... Meu Deus, sim. Vamos. Podemos? Podemos. Vamos lá. Preparados? Vai. Atenção. Atenção. Quem está cantando? Sou o cheiro dos livros desesperados. Sou o que está cogoia. Seu olho me olha. Mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta. Vou descartar. Música linda. Eu gosto muito. Não tenho certeza. Quem não seguiu o antigo Joãozinho, beija-flor. Linda. Quem não amou a elegância sutil de bobo. Quem não erra é concavina e pode ser reconversor. E olha, olha. Eu fui esgotador. Esgotou o tempo. E agora vamos fazer um pouquinho de... Faz drama. Prender audiência. Você tem certeza daquilo que você colocou, Fábio? Aí, nessa prancheta? Sim, eu acho que o irmão dela já participou aqui hoje. Você tem certeza também? Não tenho certeza. Eu estou entre dois nomes. Eu escrevi um aqui, mas é esse que ele falou. Se for, eu estou a gente está na mesma pessoa. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Você está com quantos pontos? A voz do além. Aqui, o Fábio, quantos pontos? Fábio Lemos tem seis pontos. Seis pontos. Você pode chegar a onze. Vamos contar. A onze. Vamos lá. Pode mostrar. Eu fiz Maria Bethânia. Maria Bethânia. Se você acertar, você vai chegar a onze pontos. Você tem dez. Então, se você acertar, vai chegar a quinze pontos. Vamos lá. Marcelo Casagrande. Eu estava entre Elba e Ramalho, mas eu coloquei Maria Bethânia. Será que é Elba? Será que é Maria Bethânia? Você tem certeza? Será? A quinze. Será, Zé? Os dois? Maria Bethânia. Maria Bethânia. É, Maria Bethânia. Mas não é a Gal Costa, não? Não sei. Bom, não sei. Não é, demorou? Vamos colocar no telão. Olha aí, Maria Bethânia. Acertou. Que convencedor. Marcelo Casagrande. Aê, Marcelo. Marcelo Casagrande. Você foi bem bacana. Parabéns, Marcelo. Se eu te falar, que eu estou suando o fio, você acredita? Mentira. Minhas vozes estão moradas de nervoso. Estou te falando. Então, foi uma disputa. Eu acho que de todas que nós fizemos, essa foi a disputa mais acirrada. Eu acho que foi a mais acirrada. Ponto a ponto. Os dois foram ótimos. Parabéns, hein? Vocês foram ótimos. Brilhantes. Foi a que eu mais acertei. Olha só. Eu quero dar seu recorde, Fabão. Para quem veio aqui para acertar duas, você acertou quatro. Você viu? Quatro. Olha só. Ai, gente, que legal. Mas eu fui na sorte, porque se eu não tivesse chutado o Marcelo Augusto, teria empatado. Teria empatado. Verdade. Tchau.